Dias chuvosos são excelentes para as abelhas mandaçaia trabalharem com barro. Pode até dificultar a coleta de néctar e pólen, mas amolece a terra, facilitando a coleta e o transporte até a colônia. Vão misturar com resinas e outros materiais para utilizar na construção da entrada da colmeia. Também ajustam o diâmetro do túnel de entrada para que passe uma ou duas abelhas por vez, dependendo da época e do fluxo de abelhas campeiras. As raias servem como um guia, ajudando as abelhas na localização da entrada. Durante a construção e também depois de pronto, sempre haverá pelo menos uma abelha vigiando a entrada. Esta é mais uma obra de engenharia das abelhas mandaçaia. Maravilha! Valeu pessoal! Até o próximo vídeo!